Picos recebeu a terceira edição do projeto Piauí Pet Castra Móvel O programa, pensado pelo governo do estado, visa estratégias para a prevenção de doenças e garantir o bem-estar e saúde de cães e gatos em situação de rua Nesses dois dias a nossa meta é chegarmos a 500 animais cadastrados e aptos para a castração e estamos reforçando a política pública do bem-estar e de defesa da causa animal Também tenho aqui um momento de conscientização, lembrando que abandonar animais é crime maus-tratos aos animais é crime A ONG APAP, que cuida de animais em situação de vulnerabilidade do município de Picos esteve nos dois dias de evento, dando assistência e ajudando na conscientização da importância da castração e vacinação A quantidade de animais que sofrem vítimas de maus-tratos, atropelamentos na nossa cidade é crescente e a gente percebeu que somente com a castração a gente vai conseguir a médio e longo prazo a gente reduzir significativamente esses animais que sofrem nas ruas e a gente sabe também que nem todo animal que está na rua, ele é de rua ele tem um tutor que infelizmente não tem condições financeiras de castrá-lo Então agora com esse P.O.I. PET Castramóvel que está vindo, graças a Deus muitos gestores estão se sensibilizando cada vez mais com a causa animal e isso é importante porque a gente está somando forças para juntos buscarmos cada vez mais políticas públicas de proteção e promoção à saúde do nosso animal Então a castração é a única solução que a gente encontra para a gente reduzir essa quantidade de animais que sofrem tanto nas nossas ruas O projeto também prevê a assistência pré e pós castração do PET Os tutores poderão levar seus animais nas clínicas vinculadas para passar pelos procedimentos de aptidão para castração e implementação do microchip Vamos estar depois encaminhando para clínicas locais que já fazem esse serviço aqui em Picos valorizando também a economia local e valorizando os profissionais de medicina veterinária aqui da cidade e da região e dando esse suporte também no pós-operatório Cada animalzinho vai ser atendido, vai ter os exames clínicos, vai ter exame de sangue Vai fazer todo um check-up, digamos assim, geral para a cirurgia E também no pós-operatório terá um monitoramento por chip coordenado ali por professores da Universidade Federal do Piauí em Teresina